Oi, gente! No nosso vídeo de hoje eu trago dicas e informações sobre a Disneyland Paris. Estou a caráter para falar desse lugar que eu amo. Já estive duas vezes lá, vamos uma terceira vez agora em 2020. E eu tenho dicas para ajudar você que está colocando a Disney de Paris no seu roteiro. Então, antes, já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo, assiste outros vídeos do canal, tem muito conteúdo bacana. Compartilha esse canal com pessoas que você conhece, que gostam de viajar e que precisam das nossas dicas, tá bom? Conto com isso. Mas vamos lá, nós vamos reunir 10 dicas sobre a Disney de Paris. E a primeira delas, a primeira dica que eu trago, a primeira informação, na verdade, é que se você está pesquisando sobre a Disney e colocando ela no seu roteiro, você precisa considerar e saber que a Disneyland Paris são dois parques. É importante saber disso e saber a diferença entre eles, porque isso vai determinar a compra do seu ingresso e a sua programação lá, certo? Então, são dois parques. Basicamente, é o Walt Disney Studios, que é um parque, e o outro é o Disneyland Park, propriamente dito. E a diferença básica entre eles é que o Walt Disney Studios é aquele parque que tem cenários de filmes e que tem atrações interativas e etc. E que o Disneyland Park, que é aquele parque de atrações clássicas com as princesas da Disney, os castelos, os shows e etc. Então, sabendo disso, a gente pode ir para a segunda informação, que deve ser uma das primeiras coisas a se fazer quando se pensa em colocar o Walt Disney no seu roteiro, que é a pesquisa dos ingressos. Você pode comprar o ingresso online no site da Disneyland, que eu vou deixar linkado aqui na descrição do nosso vídeo. Aliás, você não só pode, como você deve comprar, porque os ingressos online são mais baratos do que os ingressos comprados presencialmente. Só que, para comprar o ingresso, você precisa saber que existe uma variedade de ingressos. Eles vão se diferenciar, diversificar, diferenciar de acordo com a data que você está escolhendo, porque existem ingressos de preços diferentes para baixa, média e alta estação. Eles são, inclusive, denominados de mini, magic e super magic, de acordo com a estação. E aí, de acordo com a estação, existem valores diferenciados. Existem ingressos diferenciados se você quer ir comprar o ingresso para uma data específica, ou se você quer comprar o ingresso livre que te permite ir em qualquer dia do ano, ou se você quer ir nos dois parques, por isso que a primeira informação que eu trouxe aqui foi que existem dois parques da Disney em Paris, ou se você vai para um parque só, ou se você vai fazer os dois parques em dois dias, ou os dois parques em um dia. Enfim, existe uma gama de ingressos. Existem, em algumas modalidades, existem ingressos diferenciados para adulto e para criança. Então, você precisa sentar, pesquisar no site da Disney e descobrir qual é o ingresso que mais se adequa ao teu padrão, à tua viagem, certo? Eu vou gravar um vídeo, posterior a esse, mostrando direitinho como é que funciona a compra do ingresso pela internet. Mas, por esse, por enquanto, a nossa informação é essa, ok? Terceira informação que eu trago sobre a Disney de Paris. É que a Disneyland Paris não fica em Paris. Não fica dentro da cidade de Paris, fica numa cidade nos arredores de Paris, a 35 minutos, 35, 40 minutos de transporte público. E que, exatamente, por não ficar dentro de Paris, se você está incluindo ela no seu roteiro, você precisa pesquisar e se programar de como você vai chegar lá. E aí, existem ENEs alternativas. Você pode ir de táxi, você pode comprar o ingresso que já dá o transporte. Existe, existe essa possibilidade. Você pode ir de Uber, você pode ir, enfim... E você pode ir de transporte público, que é, eu acredito, que é a opção da grande maioria dos turistas. É importante dizer que o metrô interno, o metrô de Paris, ele não acessa a Disney, mas existe o RER. Eu não vou saber pronunciar, mas o RER é um tipo de trem que liga Paris a outras cidades. É uma coisa mais intermunicipal, intercidades, né? E aí, existe o RER que liga Paris a Disney. E é perfeito, porque a estação do RER no parque da Disney fica exatamente em frente à entrada do parque. É acessível financeiramente. Você vai precisar pesquisar as estações que ele passa. Eu vou deixar anotadas aqui no vídeo. As estações de Paris, de onde sai esse RER, de onde passa esse RER. Ele tem horários bem cedos. E tem ele também no horário que encerra o parque, para você retornar para Paris. O que você vai precisar pesquisar é a localização do seu hotel ou do seu apartamento para chegar até uma estação por onde esse RER passa. E saber que o valor da passagem desse trem, do RER, ele não é o mesmo valor da passagem do metrô de Paris. Porque, isso deveria ser assunto para outro vídeo, mas Paris não está dentro... Ops! A Disney não está dentro de Paris, como eu já disse. E em Paris, ela tem zonas tarifárias, digamos assim, do transporte público. Então, tem a zona 1, que inclui toda a grande Paris. Tem a zona 2, que já pega os arredores. Aí vem zona 3, zona 4. Zona 5. E a Disney, se eu não me engano, está na zona 5 ou é na zona 4. Então, o valor do RER é outro valor. Eu acredito que a última vez que eu pesquisei eram 7,60 euros cada trecho. Ou seja, 7,60 ida e 7,60 voltas. Mas é importante que você pesquise isso com cuidado, tá bom? E saber que é acessível de transporte público. Que, inclusive, é o meio pelo qual nós acessamos a Disney todas as vezes que nós fomos. Quarta informação sobre a Disney de Paris. É o horário de funcionamento. O parque, ambos os parques, abrem às 10 horas da manhã. E aí, o meu conselho é que você chegue cedo. Porque a gente sabe que esses parques são cheios. E, para você aproveitar melhor, melhor você chegar, de preferência, antes do parque abrir. Ou no horário que ele estiver abrindo, né? Então, a questão do horário de término é que vai depender da estação em que você está indo. Existem dias que o parque encerra às 20 horas. Existem dias que o parque encerra às 18h30, às 19h. Enfim, embora o parque encerre, por exemplo. Como eu sempre viajei na primavera, eu costumava encerrar às 17h30. Então, a maioria dos brinquedos estavam fechando às 17h30. Mas o show da Disney Illumination, que acontece no Disneyland Park, geralmente é depois disso. Aí, você reúne todo mundo, assiste o show e a gente só sai do parque às 21 horas da noite. Que é como costuma ser. Mas é importante você atentar para o horário de funcionamento no período em que você vai. Até para você se programar direitinho, chegar cedo. Se programar direitinho com a tua agenda aí, da sua viagem. Mais uma dica. E essa já é uma dica mesmo, que tem a ver com as atrações do parque. É que você pesquise antes as atrações que são de seu interesse. E, se possível, você já vá objetivando, sabendo direitinho o que você quer fazer. Já traça um roteirinho interno da Disney. Porque esses parques são muito cheios. E existem muitas filas. Então, às vezes, se você não souber otimizar o tempo, você não vai aproveitar ao máximo a sua experiência lá. Entre as principais atrações, eu posso citar, por exemplo, no Walt Disney Studios, o Ratatouille. Que é um brinquedo exclusivo, que não tem na Disney de Orlando, não tem nas outras Disney, apenas na Disney de Paris. Tem também o Hollywood Tower, que eu já fui uma vez, nunca mais tento ir. Se você não assistiu os nossos vlogs de Paris, assista. Você vai ver que eu não sou adepta a brinquedos de aventura. Mas, para quem gosta, é um clássico, né? O Hollywood Tower. E ele fica no Walt Disney Studios. E tem também a montanha-russa do Aerosmith, que eu também não vou. Mas que é uma das preferidas do público, certo? E aí, no Disneyland Park, o que eu posso citar como atração? Tem uma atração fantástica, que é a dos Piratas do Caribe. Super concorrida e é maravilhosa. É uma atração moderada, mas nessa eu fui e é muito bacana. E aí, de aventura, tem também a Big Thunder Mountain, a Hyper Space Mountain, que são as montanhas russas famosas de lá. E tem o Castelo da Bela e, enfim, tem muitos brinquedos também mais acessíveis para crianças menores. A minha dica é essa. Pesquisa as atrações. No site da Disney também tem, certo? Ela encara todas essas atrações e divididas por categorias. Atrações leves, atrações moderadas e atrações... Como é de... Como que fala? Leves, moderadas, intensas. E as atrações intensas. Isso. E aí você pesquisa e faz o teu roteirinho de forma que você faça as coisas de forma mais objetiva dentro do parque. Tá bom? Vale acrescentar que é importante você pesquisar também os horários dos shows. Existem espetáculos que acontecem no Walt Disney Studios, como no show do Mickey, no teatro, que é maravilhoso. E no Disneyland Park tem a parada no final do dia e o show da Disney Illumination, que é bom você se atentar para os horários para você não perder nada. Então, pesquisa isso e faz um roteiro bem bacana. Nós já reunimos, então, cinco dicas, cinco tópicos sobre a Disney de Paris nesse vídeo. E as próximas cinco dicas vão ficar para um próximo vídeo, para que esse vídeo não fique longo, mas eu tenho dicas ainda mais especiais sobre a Disney de Paris. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like aqui, tá bom? Muito obrigada. Até mais.